Alô, minha querida Adamantina! Boa noite, boa noite a vocês aí! Estamos chegando a noite de Domingão, sejam todos muito bem-vindos! A nossa disputa final é a Adamantina! É a Adamantina, o ano é 2022, chegando em nome de Cabelo de Ventos! Sejam todos muito bem-vindos em a disputa final valendo sim! A décima etapa do CRP, o campeonato de montarias em todos os que mais crescem no Brasil! Sejam todos muito bem-vindos à nossa disputa final! Nesse momento o Diego é o quinto colocado! Lembrando que na final nós embretamos os toros em ordem crescentes de nota! Da menor para a maior! Então primeiro vai montar o quinto, depois o quarto, depois o terceiro, depois o segundo! Quem lidera vai ser o cowboy a montar por último! O Diego está em quinto! 93,25 pontos atrás da liderança! Pode ser que ele não chegue no título, mas ganhar segundo, terceiro, pode melhorar muito a sua premiação! Para cima, Diego! Romba, 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 ele sentou, ele balançou por ali, o porrido também, o solar pronto para funcionar! Ele sentou, atualizou, começou a disputa, a final é a Adamantina em 2022! Dois! Claudinei Matias! Circuito Rancho Primavera! Saída fortíssima do Toro Titânio, Toro da companhia de Rodrigo Tibuz, do Júnior Gutierrez, lá de Ergulândia! Olha que saída forte, ó! A maneira como o Toro dá um pulo fortíssimo, dá um pulo espécie de pranchado e gira na contramão, o Diego é destro, o Toro na canhota, o boiadeiro de Pompeio fica falando sozinho com 2.53! Romba, 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 o porrido também é florado, a prontobra funciona, vem o Fabricio Gomes da Costa, o Moçuri Cuiabá, Paulista! O Toro é o Magneto, para a NDA, a Muzena ajeita e trabalha, acumulando 312 pontos com 100% de aproveitamento! Ele usa um chapéu preto na cabeça e a disputa final! Ele vai colocar a proteção de boca, ele colocou! Eu sei do que você é capaz! Ele sentou em cima na mão, a disputa final, ele balançou, autorizou, abre! E aí ele vem para jogar lenha na fogueira, ele estava 43 pontos atrás da liderança, um Toro que roda 90% das vezes na direita, Hoje, foi rodar na mão do Fabricio, na canhota, saída forte do Toro Magneto, e aí ele só acompanha! Escorda a esquerda, braço para trás, braço para trás, toca a corneta, consciente durante os 8 segundos, ele vai assumir a liderança do rodeio! Avaliação de Helio Buxo, a avaliação de o Mestre Formiguinha, 89 pontos! Leonardo Castro Ferreira, o Moço de Cacilo, o Nelson, o Mato Grosselzi, o Toro é o Canoa, a quebrada, a Prime do Wesley Fiore, ele ajeita por ali, é o campeão inicial, Morão e o Rinópolis, vem o Leonardo Castro Ferreira! Ferreira! Dezenove anos de idade, 65 e 25 atrás, Toro é bom, ele está montando muito! Vai que eu sou mais você, Leonardo! Vai que a minha fé em Cristo te empurra, meu meninão! Eu quero te ver do lado de fora, companheiro! Ele sentou, ele balançou a hora, ele autorizou, abriu! A minha porteira foi embora na disputa, na disputa, na disputa, na disputa, final! Eu estou vendo o Leonardo lamentando ali, porque o Toro Canoa quebrada do Wesley Fiore tem uma andada nas mãos muito forte, olha no replay, dá uma olhada como que o Toro baixa a cabeça, puxa ele para frente, ergue as mãos, ele fica quase na vertical, E aí puxa o Leonardo para frente, ele perde as pernas, perde as duas pernas, e aí tenta voltar no Toro, Toro entra na esquerda, infelizmente ele não consegue os 8 segundos, é máquina de pulos na disputa final, é Toro Canoa quebrada, é a companhia do Wesley Fiore lá de Aparecida do Tabuado! Tá aí o Valeiras, garoto, tá montando muito, o Valeiras tá numa fase fantástica, hoje ocupa no ranking geral do campeonato, a posição de número 3, 48 e 25 atrás, campeão de Santa Cruz do Eupardo, Pompei e Arandu, é agora o Valeiras! Ele vem usando um capacete de proteção, ele usa um colete também, é disputa final do rodeio, ninguém fala nada com ninguém, ele quer ser o campeão, ele ajeita e trabalha, enquanto existir um porcento de chance, tem a 99% de que atorizou, abriu, a porteira foi embora no ranking, é do Marcelo Castro, rodou na mão, esticou para o João, grita com ele, meu Deus do céu, mas ele vai para a Paru! Claudinei Matias, circuito Râncio Primavera Toda comemoração do garoto do gorrinho lá dentro da arena, olha a maneira como a Estouro Relíquia pula difícil, roda forte, roda erguendo a frente, e a maneira como ele tem que mandar o braço para trás de forma desesperada, olha lá, ele joga lá atrás, e aí no meio do caminho o touro inverte o sentido, mas foi em cima da pinta, sinal de positivo de Rafael Moura, Eu acredito que ele vai assumir a liderança do rodeio, vai jogar a responsabilidade para a última apresentação da festa, ele ajoelha, ele agradece a Deus e ele assume a ponta 89,5 pontos E agora a última montaria do rodeio, um competidor que se apresentou no circuito, vem se apresentar porque foi classificado através do nosso processo de seleção para os nossos cowboys, chamado de radar O Emerson Veras fez duas melhores montarias da noite, na noite de ontem e na noite de quinta-feira, está montando muito, foi finalista em Acre, nesse momento é o terceiro, vem de longe, vem de novo repartimento no estado do Pará em busca de fazer sucesso dentro do CRP, é a última do rodeio O que Deus escreve homem algum é capaz de apagar, meu menino, ele tem força e a você inteligência, ele quer te derrubar, você quer ser o campeão, os opostos sempre se atraem, meu menino O realidade é o país, é o portãoulo, o portão florará pronto pra funcionar, sentou, Touro stability, abre, 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 abre O porteiro abana se parar, para, para pra ser o campeão, para, 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 para CLAUDINEI Mосс, circuito Rancho Primavera Uma pena da apresentação do Emerson Veras, olha a maneira como ele entrou escorando Touro certinho, ó Touro vai entrar rodando na contramão, olha lá no replay, o Emerson Uma olhada, Cladinei Que ele entrou correto, velho Ele entrou soltando o corpo em cima do Toro O braço a meia altura Tentando jogar pra dentro Toro jogava ele pra fora E ele jogava pra dentro Mas infelizmente 5.13 Esse Toro é muito bom Queria pedir uma salva de palmas ao Emerson Veras Hoje não deu pra ele Mas fez a sua parte Vai ganhar um bom dinheiro Terceiro colocado na competição E hoje deu Toro Poente Toro da Companhia de Rodeidor Júnior Gutierrez Da cidade de Irgulândia No estado de São Paulo E hoje deu pra ele